O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico, o magnífico, o magnífico. Toma aqui, toma sarrada daqui, toma aqui, toma sarrada de lá, toma aqui, toma sarrada daqui, toma aqui, toma sarrada de lá, vou passar e sarrar nessa desonesta, porque não presta o que é me dá. Toma que toma sarrada daqui, toma aqui, toma sarrada de lá, toma aqui, toma sarrada de lá, toma aqui, toma sarrada daqui, toma sarrada de lá. Eu tô no baile do pega, vou ficar até clarear E se eu tô na 17, vou ficar até clarear Se eu tô com o mano longe, vou ficar até clarear Só vou embora depois que arrumar alguém pra atrasar Só vou embora depois que arrumar alguém pra atrasar Se eu tô com o mano longe, vou ficar até clarear Só vou embora depois que arrumar alguém pra atrasar Só vou embora depois que arrumar alguém pra atrasar O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnet, só mandelão. É só a barba! Toma aqui, toma sarrada daqui, toma aqui, toma sarrada de lá, toma aqui, toma sarrada daqui, toma aqui, toma sarrada de lá, vou passar essa rada, essa desonesta, porque não presta que me dá. Olha a novinha, tava indecisa, a dona da ela me olhou e falou que tava com frio, tomou, Toma aqui, toma essa rada daqui Toma aqui, toma essa rada de lá Eu tô no baile do pega Vou ficar até clarear E se eu tô na 17 Vou ficar até clarear Se eu tô com o mano loja Vou ficar até clarear Só vou embora depois que arrumar alguém pra atrasar Só vou embora depois que arrumar alguém pra atrasar Se eu tô com o mano loja Vou ficar até clarear Só vou embora depois que arrumar alguém pra atrasar Só vou, só vou embora depois que arrumar alguém pra atrasar